Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu ninho, meu amor, o meu carinho, que eu não troco por ninguém Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu ninho, meu amor, o meu carinho, que eu não troco por ninguém Upa, 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 cavalinho alazão, não erre de caminho não Upa, 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 cavalinho alazão, não erre de caminho não Vai assim, vai assim, sempre assim pra minha sorte não ter fim Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu ninho, meu amor, o meu carinho, que eu não troco por ninguém Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu ninho, meu amor, o meu carinho, que eu não troco por ninguém Upa, 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 cabalinho alazão Não é hit caminho não Upa, 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 cabalinho alazão Não é hit caminho não Vai assim, vai assim Sempre assim pra minha sorte não ter fim Tchau